Olha só os moleque forgana, as novinha vez já fica impressionada Moritada já tá no pescoço, né que está o Ferrari, o vermelho destaca Os moleque ainda sempre cheiroso com o Tuan Tumizu no Juliette Sexta-feira tirando de giro na porta do baile, ele está de ornete Sabadão é noite de balada, traz as nave que hoje tem Camarote era vip fechada, no bolso os malotes não tem pra ninguém Traz o gelo esquerdo e o de burro, não pode faltar, sempre tem que ter E depois do final desse baile a festinha rola lá no meu apê Nesse baile que a gente tava, arrastamos cinco novinha Porque agora a festa é em casa, a madrugada toda vai ser surgir Fazer o que? Nós gostar de forgar, mas a humildade de nós se palestra Anda cheiroso, bonito, arrumado, relógio, brilhando no pulso rolé E onde eu passo eu sou rodeado, se é povinho quer saber de minha fama Olha só minha fama é forgar, gastando dinheiro anda chique e bacana Nós que gosta de forgar, sem se preocupar com nada De nave só no rasante, rodeado pelas gata Nós que gosta de forgar, de viver na putaria Chamando sempre atenção, conquistando todas novinha Nós que gosta de forgar, sem se preocupar com nada De nave só no rasante, rodeado pelas gata Nós que gosta de forgar, sem se preocupar com nada Tangando sempre atenção, conquistando todas novinha Comando sempre atenção, conquistando todas novinha Olha só os moleques por ganas, novinha B já fica impressionada Moritada já tá no pescoço, né que está o Ferrari, o vermelho de saca Os moleque andam sempre cheiroso com o Tio Antiumizu no Juliette Sexta-feira tirando de giro na porta do baile, ele está de ornete Sabadão é noite de balada, traz as nave que hoje tem Camarote era vip fechada no bolso, esmalote não tem pra ninguém Traz o gelo esquerda de burro, não pode faltar, sempre tem que ter E depois do final desse baile a festinha rola lá no meu apê Esse baile que a gente tava, arrastamos cinco novinha Porque agora a festa lá em casa, a madrugada toda vai ser surgir Fazer o que? Nós gostamos de furgar, mas a humildade de nós é taleta Anda cheiroso, bonito e arrumado, relógio brilhando no pulso rolé E onde eu passo eu sou rodeado, se é povinho quer saber de minha fama Olha só minha fama é furgar, gastando dinheiro anda chique e bacana Nós que gosta de furgar, sem se preocupar com nada De nave e sol no rasante, rodeado pelas gata Nós que gosta de furgar, de viver na putaria Chamando sempre atenção, conquistando todas novinha Nós que gosta de furgar, sem se preocupar com nada De nave e sol no rasante, rodeado pelas gata Nós que gosta de furgar, de viver na putaria Chamando sempre atenção, conquistando todas novinha Chamando sempre atenção, conquistando todas novinha Chamando sempre atenção, conquistando todas novinha Tamo slot Where's my stash? Can you feed my love? Tamo slot Amém.